Estou achando isso muito lindo. Tem que registrar isso, né? Vocês são loucos, o que vocês estão fazendo sábado de tarde para conversar aqui? Não tinha mais nada para fazer? Obrigado, viu, gente? Está lindo demais ter esse espaço aqui lotado de gente, vocês aqui, para um tema que acho que faz parte de várias reflexões importantes que estão tendo aqui nesse evento. Então, primeiramente, muito obrigado mesmo, viu? Um prazer enorme. Vocês sabem, mais ou menos 30 festas é realizado pela área de responsabilidade social da Globo, que tem a missão de fomentar o protagonismo dos jovens, celebrando a atitude empreendedora no universo da economia criativa. Arte, design, arquitetura, moda, publicidade, audiovisual, música e tecnologia. A economia criativa envolve negócios em todas essas áreas que tem como matéria-prima a criatividade humana, que é bem próximo do tema dessa mesa aqui, que é criação humana. A plateia também vai poder participar, isso é um aviso que eu preciso dar a vocês, está certo? Fazendo perguntas para não ficar somente eu aqui falando, 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 mediando. Como é que faz para participar? Olha só, tem aqui, está vendo? É esse endereço aqui, né? Está certinho, gente? É esse, www.sli.do. O que é que vai acontecer? Vocês vão entrar lá, vocês vão colocar a hashtag, vão mandar sua pergunta, vão votar na pergunta de alguém também, vocês podem escolher uma pergunta de alguém ou mandar sua pergunta. Eu ia ficar olhando no tablet aqui para escolher as perguntas, mas achei que ia ser uma loucura, eu ficar conversando. Adorei como é loucura. Ia ser uma loucura eu ficar olhando no tablet, escolhendo as perguntas, então o pessoal vai escolher, vai me passar, e aí eu faço a pergunta para os nossos convidados maravilhosos. Acho muito simbólico a gente estar aqui no evento, no Menos 30 Fest, focado em economia criativa, propondo uma conversa sobre criação humana, sobre o papel da arte, da cultura, em um local como este. Então vamos aqui fazer um lazinho sabia. Arte é uma palavra derivada do latim arts, que quer dizer técnica, habilidade, ofício. E a gente está aqui no Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, uma escola que nasceu no século retrasado, lá em 1870, inspirada no movimento europeu, olha, informem-se, arts and crafts, arts e ofícios. Esse movimento pregava a valorização do trabalho manual na indústria capitalista, frente à mecanização e à produção em massa. E também o fim da distinção entre artesão e artista. Teve forte influência na arte nouveau e no Bauhaus, dois movimentos europeus que foram a raiz do design gráfico e da arquitetura moderna. O Liceu começou como curso de marcenaria, serralheria, desenho, e hoje acompanha as transformações tecnológicas, oferece ensino médio, técnico, com aulas de empreendedorismo, robótica, multimídia. Aliás, vários alunos de multimídia estão fazendo estágio aqui no evento. Tem algum aí? Levanta a mão que eu sei que você... Cadê? Maravilha. Ó, minha função hoje aqui é mediar, mas eu vou fazer uns negócios meio artísticos para poder oferecer outras coisas também que eu não aguento ficar muito calado. Eu vou chamar eles aqui, os nossos participantes dessa mesa, e depois eu vou ler um textinho para vocês, que é o texto que vai inspirar todo o nosso papo. O formato do nosso papo hoje vai ser inspirado num texto do Lima Barreto. Acho que vai ser legal, beleza? Mas antes disso, eu queria chamar aqui ao palco, primeiro ela, que é jornalista, trabalhou 17 anos na Folha de São Paulo, escreveu dois livros sobre moda, e desde fevereiro é diretora do Centro Cultural São Paulo. Érica Palomino, por favor. Segunda convidada, ela é CEO da Conspiração, uma das maiores produtoras de conteúdo do país, com 38 longas lançadas e mais de 100 horas de conteúdo para a TV, como a série Sob Pressão, por exemplo, que é exibida na Globo. Gostam de Sob Pressão? Também gosto. Renata Brandão, vem cá, recebe a palma. E vou chamar um cara, rapaz, gostando desse cara. Ele é MC, ele é produtor, ele é empresário, ele recentemente lançou o seu próprio selo musical independente, chamado Ngoma. Está certa a pronúncia? Vai dizer? Ngoma, e tem uma coisa que não está aqui na ficha, mas eu faço questão de dizer. Ele é diretor musical de um filme chamado Medida Provisória, dirigido por mim, que vai estrear ano que vem. Rincón Sapiencia. Rincón Sapiencia. Mas, antes, a gente está num momento onde tem vários debates sobre arte, sobre o valor da arte, sobre o valor da cultura, sobre o valor dessa criação humana, que tem tanta importância que está presente na nossa vida. Então, a gente podia debater isso de várias formas, e eu escolhi para inspirar o nosso debate um texto que foi escrito pelo Lima Barreto, um ano antes dele morrer. Olha só que doido, era quase um testamento dele. Ele escreveu em 1921. E eu acho que o que ele diz inspira muito para nossas reflexões sobre arte, e eu vou ler para vocês hoje aqui. Ele fala assim, ele diz que mais do que qualquer outra atividade espiritual da nossa espécie, a arte, e no meu caso, o caso dele, especialmente a literatura, a que me dediquei e com que me casei, mais do que ela, nenhum outro, qualquer meio de comunicação entre os homens, em virtude mesmo do seu poder de contágio, teve, tem e terá um grande destino na nossa triste humanidade. Os homens só dominam os outros animais e conseguem, em seu proveito, ir captando as forças naturais, porque são inteligentes. A sua verdadeira força é a inteligência. E o progresso e o desenvolvimento desta decorrem do fato de sermos nós animais sociáveis, dispondo de um meio quase perfeito de comunicação, que é a linguagem, com a qual nos é permitido somar e multiplicar a força de pensamento do indivíduo, da família, das nações e das raças, e até mesmo das gerações passadas, graças à escrita e à tradição oral, que guardam as cogitações e conquistas mentais delas e as ligam às subsequentes. Portanto, meus senhores e minhas senhoras, quanto mais perfeito for esse poder de associação, quanto mais compreendermos os outros que nos parecem, à primeira vista, mais diferentes, mais intensa será a ligação entre os homens. E mais nos amaremos mutuamente, ganhando com isso a nossa inteligência, não só a coletiva, mas também a individual. A arte, tendo o poder de transmitir sentimentos e ideias, sob a forma de sentimentos, trabalha pela união da espécie. Assim, trabalhando, concorre, portanto, para o seu acréscimo de inteligência e de felicidade. Ela sempre fez baixar das altas regiões, das abstrações da filosofia e das inacessíveis revelações da fé, para torná-las sensíveis a todos às verdades que interessavam e interessam à perfeição da nossa sociedade. Ela, a arte, explicou e explica a dor dos humildes aos pobres e as angústias, dúvidas destes, aqueles. A arte faz compreender umas às outras as almas dos homens, dos mais desencontrados nascimentos, das mais diversas épocas, das mais diversas raças. Ela, a arte, se apieda tanto do criminoso, do vagabundo, quanto de Napoleão, prisioneiro, ou de Maria Antonieta, subindo a guilhotina. Ela, a arte, não cansada de ligar as nossas almas umas às outras, ainda nos liga à árvore, à flor, ao cão, ao rio, ao mar e à estrela inacessível. Ela, a arte, nos faz compreender o universo, a terra, Deus, e o mistério que nos cerca e para o qual abre perspectivas infinitas de sonhos e de altos desejos. Fazendo-nos, assim, tudo compreender, entrando no segredo das vidas e das coisas, a literatura, a arte, reforça o nosso natural sentimento de solidariedade com os nossos semelhantes, explicando-lhes os defeitos, realçando-lhes as qualidades, e zombando dos frutos motivos que nos separam uns dos outros. Ela tende a obrigar a todos nós a nos tolerarmos e a nos compreendermos. E por aí, nós nos chegaremos a amar mais perfeitamente na superfície do planeta que rola pelos espaços sem fim. O amor sabe governar com sabedoria e acerto. E não é sem fim. O amor O amor sabe governar com sabedoria e acerto. E não é à toa que Dante diz que ele move o céu e a alta estrela. Atualmente, nessa hora de tristes apreensões para o mundo inteiro, não devemos deixar de pregar, seja como for, o ideal de fraternidade e de justiça entre os homens e um sincero entendimento entre eles. E o destino da arte é tornar sensível, assimilável, vulgar esse grande ideal de poucos a todos para que ela cumpra ainda uma vez a sua missão quase divina. E olha como ele termina. Ele diz assim, possam essas palavras de grande fé, possam elas, na sua imensa beleza de força e de esperança, atenuar o mau efeito que vos possa ter causado as minhas palavras desenchavidas. É que eu não soube dizer com clareza e brilho o que pretendi, mas uma coisa garanto-vos, pronunciei-as com toda a sinceridade e com toda a honestidade de pensar. Talvez isso faça com que eu mereça o perdão pelo aborrecimento que vos acabo de causar. Lima Barreto. É isso, é isso, é isso, é isso. Criação humana. Olha que doido, né? Um texto de 1921 que diz tanto para a gente hoje. Então, já começo com uma provocação para vocês. Três. O que é arte para vocês? Não vale, não vale. Boa tarde. Boa noite. Começou fortão, né? Que isso. Ai, ai, que complicado. Seguindo essa provocação, eu fiquei pensando em vários recortes que tem nisso que foi dito no texto, que é esse lance de ligar as pessoas, né? E essa ligação muitas vezes acontece até da forma mais imprevisível possível, que é uma pessoa, por exemplo, muito cristã e se conectar muito com o artista que fale de religião de matriz africana, por exemplo. Então, eu acho que a arte é uma magia que o autor da arte não consegue esse manuseio e essa execução sem comover pessoas. porque, por mais tímido e mais retraído que você seja, a partir do momento que você cria qualquer recorte de arte, você pensa no alcance, você pensa em que ela apareça, né? A arte não é uma coisa a se ficar guardada. Então, talvez seja uma habilidade, né? Uma magia que um ser pode ter e o efeito disso é conexão, algum tipo de conexão. Pode ser raiva, paixão, libido, entre outras coisas. Valeu. E aí, Renata? Muito incrível a gente estar aqui nesse momento em que a arte no nosso país está passando por um processo de desconfiança tão grande e a gente vê um sabadão de sol e esse público aqui, a gente comunhando, né? De conversar e expressar nosso desejo em fazer arte. Eu acho que a arte, pegando um pouco o gancho do rinco, para mim ela é uma linguagem, né? Eu acho que, se a gente pensar que a arte ela é compreensível e ela nos faz uma pangeia no mundo, né? Você não precisa de língua, idioma, de... Ela é compreensível entre todos nós, seres humanos. Ela é um código muito universal, o que nos conecta emocionalmente como seres humanos. E eu acho que não só a arte... A arte gráfica, a arte literária, né? Mesmo ela usando de linguagem, ela é uma expressão que nos conecta, assim, como ser humano. E lindamente você trazer essa coisa da magia, né? Porque ela está acima. Ela é quase uma religião, né? Digamos assim, é algo que está acima da ciência, está acima da... E nos conecta, assim. Acho que... Passaria essa bola a partir daqui para você complementar. Obrigada, Renata. Boa tarde. Maravilha poder estar aqui. Agradeço muito o convite para participar desse festival. E, realmente, é isso. É interessante que ele, como artista, fale com uma propriedade distinta da gente. Mas, sem dúvida, é o que nos torna mais humano, é onde passa pela emoção. E, realmente, é muito oportuno que a gente esteja discutindo tudo isso nesse momento em que o fazer artístico e os artistas estejam sofrendo as perseguições que estão em curso no país. Acho que, sem dúvida, esse é um assunto que vai aparecer ao longo da nossa tarde. E tendo a concordar com o que vocês lindamente disseram e com o Lima Barreto e que atualidade. Essas palavras começaram lindamente, Lázaro. Vamos individualizar um bocadinho? Rincons. Tem muita gente que diz que o artista recebe um chamado e aí se torna artista. No seu caso, como é que foi? Você começou a ser artista por quê? Como? Eu acho que eu tive um impacto visual muito forte. Que, mesmo na época de anos 90, eu tive um certo acesso, que é o videocassete, que minha mãe comprou no Paraguai. É que, então, minha família é de bonde para o Paraguai. Então, eu tive acesso ao videocassete, mesmo não tendo uma família economicamente abastada, numa época que estava se popularizando. E, fora isso, eu tive o acesso através de um tio, que tinha TV a cabo, essas paradas todas. Já nessa época também, que ele trabalha com elétrica, e ele gravava clips. Então, a ideia de ver as pessoas performando cabelo, roupa, tudo isso chamava muito a atenção. É uma das memórias que eu tenho de se sentir atraído para mergulhar. E, no mais, com pouco recurso que a gente tinha, todo tipo de entretenimento que me cativava passava pela arte, que era escrever, desenhar, fazer coisas na lousa, o esporte, que tem um recorte artístico também. Então, acho que tudo que eu tinha do entretenimento, as maiores coisas partiam da arte, já que eu não tive tanta oportunidade de viajar para o Disney, vamos fazer tais coisas assim. Então, esse universo, ficção, coisas lúdicas, me despertava muita coisa. E o chamarista principal, por mais que eu trabalhe com música, foi as palavras mesmo. Eu sou mais novo, e todo mundo sabia ler, menos eu. E uma casa com muita revista, minha mãe trabalha com cabelo, aí misturava coisas de moda, cabelo com gibi, com histórias e tudo mais. Você está com quantos anos, Nicole? Estou com 34. 34. Isso. É uma geração que já é contaminada pelas possibilidades de criação que a gente tem. Estou falando isso um pouco porque estou querendo jogar um pouco para a Renata uma pergunta que tem a ver com, talvez, sua geração. Não me chamando de mais velho, mas é só. Um pouquinho, só um pouquinho. Um pouquinho só, que é a coisa da criação. Hoje em dia, a possibilidade de ter uma câmera na mão, todo mundo tem um celular, você pode criar à vontade. Mas você, como produtora, você tem visto algum desafio para as pessoas que são criativas até, mas que, na hora de criar, se tornarem criadores, encontram barreiras? Você vê a grande dificuldade nessa transição? Eu acho que as barreiras, claro, vão sempre existir, mas eu acho que a gente nunca teve um ambiente tão democrático, para o criador, em todos os sentidos, pensando de onde a gente partiu. Vou falar o meu lugar de fala, que é um lugar mais confortável, que é a arte, através do audiovisual. Pensar que a gente fazia cinema, você precisava do produtor, do distribuidor, do exibidor, para que o seu filme chegasse até a audiência. E, mesmo na televisão, você precisava criar um produto de televisão, e você precisava que algum canal de televisão comprasse aquele produto para que ele chegasse a uma audiência. Hoje, eu acho que a gente vê uma democratização. Todo mundo aqui, todo criador hoje, é um potencial distribuidor do seu próprio conteúdo. Todo mundo tem sua própria mídia social, todo mundo pode ter acesso aos canais. Obviamente que o desafio do funding, onde arrumar o dinheiro para produzir, esse é o desafio que continua. mas a gente também vê, por outro lado, iniciativas muito criativas. Hoje em dia, um celular é um poder que nos foi dado, que é o poder do áudio e vídeo. A gente tem isso nas mãos, e aí você devolve para o criador o desafio de transformar aquilo em uma arte que... Eu acho que a gente nunca ficou tão livre de técnica, até em termos de qualidade audiovisual. O que é qualidade audiovisual? Hoje é a qualidade do conteúdo. Muitas vezes você assiste coisas que o áudio talvez não esteja na melhor qualidade, o vídeo não esteja na melhor qualidade, mas o que está sendo reportado, retratado ali é tão intenso. Então, eu acho que a gente, sim, está vivendo um momento, comparativamente falando de onde a gente vem, muito mais democrático do que foram os anos anteriores, em termos de potencial. Eu queria falar um pouco dos números, vou aproveitar, daqui a pouco eu te chamo, Érica, porque você vai participar até disso aí. Ó, vou ler uma coisinha aqui. No mundo capitalista, onde estamos, a necessidade gera consumo, consumo gera negócio, então, se a arte é uma necessidade, pode ser também um produto, que tenha criatividade como matéria-prima. Segundo o mapeamento feito pela Firjan, publicado nesse ano, a economia criativa gerou cerca de 900 mil empregos formais, em 2017. Nesse ano, o PIB criativo representou 2,61% de toda a riqueza gerada no Brasil. Isso significa mais de 170 bilhões de reais. Cifra comparável ao valor de mercado, por exemplo, da Samsung, ou a soma de quatro das maiores instituições financeiras globais, American Express, J.P. Morgan, AXA e Goldman Sachs. Então, Renata, te pergunto, qual é a parcela de contribuição do audiovisual nisso? Quais são os números? Na verdade, se a gente levantar a contribuição da cultura no PIB do Brasil, ela é 3,5% do PIB. Ela é ainda maior do que esse número aí. A do audiovisual, ela hoje representa mais ou menos uns 100 mil empregos. estamos falando aí de uma indústria formal e a gente sabe que existe toda uma indústria audiovisual informal e que bom que ela existe. Eu acho que a gente não consegue registrar tudo isso. Estamos falando aí de um PIB de 25 bilhões de reais. E esse número só cresce. A gente está vivendo um momento muito especial de consumo do audiovisual. A gente está vindo de uma era onde a gente consumia cinema e televisão aberta, a TV de graça que a gente recebia na nossa casa. A gente veio de uma leva nos últimos 10 anos da TV a cabo, que foram a nossa NET, o nosso Sky e todos aqueles canais internacionais que chegaram para a gente. Agora, além desses todos, a gente vê a chegada dos streamings, Netflix, Amazon, Disney+, Hulu, CVS+, e assim vai. A gente nunca viveu um ecossistema tão complexo de... Estou falando pela ótica do consumidor também. Tenho certeza que todo mundo aqui tem uma sensação de fobe quando para na frente da televisão e fala, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Você quase passa uma hora para procurar tudo o que você quer ver, daqui a pouco você fala, eu tenho que ir embora e não viu nada. Tenho certeza que todo mundo está vivendo isso. Eu tenho misturado as histórias todas. É isso. E tanto que eu vou pulando, eu acho que um personagem... Você tem feito a sua própria narrativa, não é? Ah, é. Eu estou criando várias séries. Não, isso, assim, hoje o IBGE tem colocado na conta das famílias porque a gente paga luz, gás, telefone, e a gente paga hoje conteúdo de entretenimento. Isso tem entrado na conta. Quanto todo mundo paga aqui? Se você for somar o que você paga no seu Spotify, o que você paga na sua net, o que você paga na sua Netflix, o que você paga no Globoplay, o que você paga... É uma quantidade absurda, não é? O YouTube Premium. Na hora que você vê, é uma conta altíssima por mês. E esse dinheiro gera uma economia. E é uma economia que, mais do que nunca, a gente vem no Brasil... Você ia me puxar esse gancho da TV paga. A TV paga, quando entrou no Brasil, estou falando dos canais Sony, Warner, TNT, esses canais americanos ou europeus, quando chegaram aqui, eles transiam conteúdos lá de fora e exibiam o conteúdo internacional para a gente. Até que veio um momento, que é um marco regulatório, que falou, não, olha, além de você trazer seus conteúdos lá de fora para o Brasil, mas você precisa produzir conteúdo brasileiro no Brasil via produção independente. O que gerou todo um ecossistema econômico, que é esse que a gente vive agora. e que a gente pode dizer sem nenhuma dúvida de que a gente vive uma indústria do audiovisual, uma indústria cultural, uma indústria criativa, que é essa que você falou, com esses bilhões de dinheiro. Tem uma informação que a nossa indústria criativa é maior do que a indústria farmacêutica. Isso é maravilhoso. E faz bem a saúde. Érica, vou pegar... Aqui é a Núbia que mandou a pergunta. Núbia. Falei, tudo bom, Núbia? Núbia, vou roubar sua pergunta, misturar com o outro, falar um monte de coisa para a Erika falar, tá? A pergunta da Núbia, eu estou passando para você, tomando essa liberdade, porque a Núbia pergunta assim, a arte, como uma das muitas expressões humanas, pode vir a ser um recurso contra a barbárie que nos ronda. Núbia falou isso. Eu ia te perguntar assim, a arte tem função social? Só que aí eu vou juntar isso tudo aqui e falar um pouco sobre essa nova função na sua vida que é a gestora do Centro Cultural São Paulo. Qual é a cara que você está tentando colocar na sua gestão? Tem a ver com a função social? Tem a ver com a luta contra a barbárie? Quais são os caminhos que você está tomando? Tem a ver, sim. Eu sou jornalista por formação, já há 30 anos, sempre atuando na área de cultura, e, desde fevereiro, assumi a direção do Centro Cultural São Paulo, ali junto do Metro Verreiro. Tenho certeza que a maioria de vocês conhece esse equipamento. É um lugar extraordinário, que tem várias bibliotecas, salas de espetáculo, teatro, cinema, espaços positivos. Temos áreas livres, onde fazemos yoga, fazemos práticas chinesas também, de bem-estar do corpo, da mente. E o projeto que o secretário Alê Yussef tinha ao me convidar era de recuperar a vocação para a vanguarda que o Centro Cultural São Paulo sempre teve, um equipamento de 37 anos, aberto, portanto, nos anos 80, e que sempre foi um lugar de acolhimento, um lugar de reunião de pessoas, pensado assim pelos arquitetos, que eram jovens arquitetos, que pensaram aquele lugar como um lugar realmente de proteção e de respeito. Foi um equipamento aberto durante a ditadura militar, então, os arquitetos já tinham essa percepção de que aquele lugar pudesse ser realmente um lugar de resistência. E, assim, a nossa ideia foi a de recuperar esse pensamento original, regido, como eu disse, pela arquitetura, no sentido de provocar as discussões e as atividades, as linguagens de forma multidisciplinar, porém agora atualizado, ou seja, de forma transversal, e que a gente ficasse, nesse momento, como eu disse inicialmente, em que estamos vivendo, que nós pudéssemos reforçar para a sociedade, para a população e para os artistas, de que, sim, estaríamos ali resistindo e sendo um lugar de respeito às individualidades e às liberdades, à produção de subjetividade, ou seja, um lugar onde você pode ir e vir, onde você pode ser quem você quiser, tanto para quem se apresenta nos palcos, nos shows, nas peças, nos espetáculos, nas exposições, mas também para o público. Então, a ideia é de ser, de reforçar diariamente essa liberdade e essa proteção que a gente tem que ter. Então, é diversidade, representatividade, liberdade, são as palavras que essa nossa passagem pelo equipamento pretendem e executam diariamente. Bonito. Eu queria um aplauso para isso. Porque eu acho muito bonita essa iniciativa, que tem muito a ver com liberdade, com incentivo, mas eu, em roda de amigos artistas, um dos assuntos que mais aparecem é sobre o que vamos falar agora, qual vai ser o nosso conteúdo criativo, qual vai ser a nossa criação humana. E o Rincon se destaca no trabalho dele justamente por um verso livre que fala de temas que falam ao coração dele. Eu queria saber como é que você está pensando as suas novas criações agora. Isso já é um pouco uma deixa para saber sobre o que é esse seu novo álbum. Tá. É, eu... Foram vários caminhos que me levaram a esse novo disco. Do disco primeiro ao segundo, teve um hiato de dois anos. Então, eu já, no meu preciosismo artístico, eu já penso que um trabalho tem que ter uma construção em torno do outro, que eu não posso fazer mais o mesmo, e afins. Então, eu já estava nesse desafio. Aí, o fato de... Desse intervalo de dois anos, eu ainda pensei... Imagina, eu fico dois anos e lanço mais do mesmo ainda. Então, eu quero, depois desse período, conseguir lançar algo que seja impactante. E eu notei que, com toda a atmosfera que está acontecendo no mundo, ficou uma onda meio que previsível de, tipo, artistas pretos, periféricos, que estão dentro de recortes que são marginalizados e lesados por uma série de coisas que estão acontecendo. Então, ficou uma onda meio que previsível de que a gente falaria de tais coisas, de tais formas, e que atacaria pedra em tais pessoas. Então, ficou um caminho, todo mundo contando sobre isso, da nossa parte, não só da minha, como de outros artistas. E, nesse processo, eu cheguei numa reflexão sobre... sobre sinceridade e honestidade, acima de tudo. Então, é a questão de... Eu posso trazer uma energia de falar para geral, joguem pedra no poder, sei lá, alguma coisa do tipo. Porém, eu sei que esse poder tem leis, tem mecanismos, ferramentas mais fortes que a gente. Então, se eu falar para todo mundo jogar pedra, eu vou estar, de certa forma, enganando também, porque a gente sabe que o buraco é mais embaixo e não basta só isso. Então, a minha forma de subverter foi imaginar que... a tendência é levar a gente para um astral que não seja positivo. Então, eu virei a chave e falei que as pessoas estão precisando de narrativas que a gente não sentiu ainda. E a gente não tem tanta experiência de assistir um filme de preto, por exemplo, que seja todo mundo sorrindo e uma história de fartura, de felicidade. A gente conhece filmes, por exemplo, falando analogia com o cinema, de escravidão, períodos duros e situações do tipo. Aí, na música, eu vejo um paralelo parecido. Então, eu resolvi trazer para um lugar que não é um lugar que está totalmente conectado a uma realidade que a gente está vivendo, mas é um anseio que a gente tem, que é liberdade, que é dançar, que é se sentir bonito. que é sentir poderoso, entre outras coisas. Então, eu joguei as energias desse meu último disco para esse lugar e de fazer um retrato nosso que poucas vezes foi feito e é uma realidade. A gente é bonito, é dança, é luta também, mas a gente tem outros sabores, outros temperos e outras coisas para expor. Então, eu resolvi me apoiar nesses lugares para esse disco em específico. E qual é a sua expectativa quando você faz um trabalho como esse nesse momento? O que é que você está esperando da gente que vai ouvir? Eu entendo que eu quero chamar a atenção de muita gente que tem essa vivência parecida com a minha. Lógico que o meu pensamento é global sempre, mas, querendo ou não, a gente reflete as experiências que a gente está próximo. e eu sei que o caminho é esse. Eu sei que, muitas vezes, um cara que puxou cinco anos de cana, ele não quer ouvir as histórias da cana, por mais que ele conhece como que é lá dentro e tudo mais. Às vezes, ele quer sentir uma outra sensação e um outro sabor. E penso eu que, na nossa rotina, transporte público, trabalho, conta para pagar, uma série de coisas que a gente dá conta na medida do possível e, às vezes, até tem a nossa saúde abalada nesse processo. Chega um determinado momento a gente quer virar a chave e, sem fugir da realidade, mas se conectar com uma outra onda, com outro astral, com outro sentimento. Então, eu pensei que essa minha obra que lancei agora seria o tempero perfeito para esses momentos. A gente não engana sobre existir uma realidade dura, mas a gente sabe que dentro dessa dureza ninguém que está militando milita o tempo todo. Eu gosto muito dessas africanidades, prestitude, tudo isso que eu falo, mas gosto de assistir a de Murphy também, jogo de futebol, Champions League, e eu preciso disso. Inclusive, se eu ficar só numa onda só, dá uma travada no chip. Saúde também, né? Saúde também. Então, a forma que eu pensei de equalizar essa energia foi fazer a música com a rítmica que eu fiz, com os temperos que eu fiz, e contemplar as pessoas para esse momento de nobreza, de celebração, de sorriso e de perspectiva positiva, porque a gente está precisando disso. Mas é importante quando você fala de se sentir bonito, que isso é passando pela autoimagem, autoestima, empoderamento, e isso também tem muito a ver com a arte, com a questão da estética, com as escolhas, e com esse lugar que eu acho que é muito importante também no Brasil, que é esse lugar de você se sentir confortável, de você se sentir seguro, de você se sentir respeitado também por quem você é. Acho que quando você fala da beleza, acho que é muito legal porque tem muito a ver com a arte, com a criação. Sabem que no final aqui eu vou fazer um pedaço do topo da montanha e o Rincón vai cantar uma música, só queria avisar vocês. agora, saber o que o público quer é um mistério. Como é que vai agradar o público, a gente nunca sabe. Aí eu te pergunto, Renata, por que você acha que o público teve tanta conexão com o sobressão? Eu acho que é porque a gente se viu ali, a gente se enxergou vindo dessa lógica, quantos de nós, as séries médicas sempre chamaram muito a nossa atenção, porque é um drama muito real, o drama da saúde, o drama da dor, da morte ou da não saúde. Só que a gente absorvia conteúdos de fora, daqueles hospitais que não condiziam com a nossa realidade. E eu acho que o sobressão veio para, obviamente, dentro de uma fórmula que é trabalhar dramas humanos, mas trazendo isso para a nossa realidade. Então, acho que ele fez um trabalho de espelho ali, de real. Ele trouxe o Brasil, ele trouxe nossos personagens, nossa realidade, nossas limitações para dentro de um formato de série médica, que é muito conhecido como... A gente, quando começa a ver um episódio de House, não para. Quando a gente começa a ver um episódio de sobressão, a intenção é que também a gente não pare, porque aquele drama ali, aquele drama da vida ou da morte, tu vai sobreviver ou não, ele é muito humano. E essa é a pergunta de ouro, não é, Lázaro? Acho que nunca nós, produtores, tivemos um papel tão... onde a gente precisa estar muito sensível, muito sensível às pessoas, muito sensível ao país, muito sensível à audiência, ao sentimento humano, porque, na nossa figura de produtores, curadores, por que fazer essa série e não fazer aquela? Por que contar essa história? Por que esse personagem, não aquele? Eu acho que, sei lá, eu tenho trabalhado esse meu senso de responsabilidade, assim, muito profundo, sabe? porque não é só um papel, o entretenimento tem um papel de responsabilidade muito grande, porque é através do entretenimento que você forma, que você educa, que você convence, que você transforma, e que eu acho que o Supressão ele tem essa combinação, é uma combinação muito feliz, que nem sempre a gente consegue, às vezes a gente só tem o entretenimento pelo entretenimento, o personagem está ali, é um cara agressivo, é quase um anti-herói, mas também anti-heróis são importantes, é importante a gente ver o que não funciona, o que não é bom. Acho que ele tem essa combinação, de mostra quem a gente é, o Brasil, a nossa realidade. Eu posso fazer uma pergunta? Claro. É curiosidade, eu estava segurando agora. A música, ela ao longo do tempo foi criando um rumo do qual ainda existe um privilégio dos levels de grandes produtoras que conseguem veicular as músicas e fazer alguns acessos que o artista independente não tem, mas em contrapartida o artista independente consegue fazer muita coisa e subir nas plataformas, tem uma autonomia na veiculação da arte e muitas vezes isso tem resultados incríveis. Existe um plano do audiovisual do qual produtores independentes consigam materializar suas ideias de uma forma diferente, que eu noto que se eu tiver uma ideia e quiser veicular uma série, alguma coisa, eu preciso de um acesso de uma produtora para chegar no Netflix e tem todo um caminho que é um pouco... Ou no Globoplay. Ou no Globoplay. Olha eu. Obrigado. Obrigado, Lázaro. Eu ia falar depois, eu ia falar depois. Filmaram isso? Manda lá, hein? Globoplay está ótima. Está ótima. Lázinha é terrível. E existe algum plano para democratizar esse acesso e essa veiculação dentro do mercado independente audiovisual? Existe e não existe. Eu acho que, como a gente estava falando aqui, acho que, da mesma forma que a música tem um ambiente democrático de exibição, você vai, compõe a tua música, produz a sua música e usa os canais digitais para exibir, existe, obviamente, também esse espaço para o audiovisual. Você tem canais de distribuição livres. O que eu acho que a gente ainda não democratizou e ainda temos que ter consciência para isso é que o audiovisual é uma execução cara, uma execução de recursos muito altos. Tanto que a gente vê muitos produtores hoje de conteúdo e motivados por nós também que estamos nesse lugar indo, por exemplo, para os podcasts. O podcast hoje é um recurso de conteúdo muito poderoso, porque ele é só áudio, ele é áudio e entretenimento. você tem ali narrativa, você tem ali drama, você tem tudo, mas você não tem o recurso do visual, que é onde pesa, onde é caro, filmar é caro, uma câmera é cara, editar é caro, a gente sabe disso. então, eu acho que assim, existe obviamente todo um trabalho que estamos aí nesse momento agora, que foi um trabalho de governo feito durante muitos anos, que são os fomentos públicos, que eles estão aí para incentivar, para democratizar o audiovisual, que são os editais e as leis de incentivo e todo o recurso que ele é para todo mundo, mas é exatamente ele que nesse momento está perigando, porque estamos vivendo um governo que não nos enxerga como indústria na sua plenitude e estamos aqui nesse exercício de mostrar cada vez mais que é isso. O que é ser indústria? Quando a gente fala assim que é indústria, o que é que significa ser uma indústria? Eu acho que é gerar emprego, gerar riqueza, riqueza em todos os sentidos, é toda essa lógica do capital, que é trabalho, que gera recurso, que gera capital, que gera... E é isso, quantas pessoas são empregadas no audiovisual? Somos todos nós aqui, eu, você, e muita gente talvez dessa plateia aqui, frutos, ganhamos nossos salários porque nós trabalhamos para isso. E nós trabalhamos para isso, para uma audiência que cada vez mais paga por isso também, que consome seu conteúdo, vai lá, paga sua mensalidade e cada vez mais exige da gente conteúdos mais legais, maiores, melhores, diversos, corretos. E isso é uma máquina. Isso é uma... Agora, isso aí me deu a deixa para uma pergunta anônima, mas que eu achei muito relevante, que acho que tem a ver justamente com isso que você falou. Vou pedir que a Érica comece respondendo. Infelizmente, só tem mais 12 minutos. É, mas... É o tempo, gente. Mas eu achei uma pergunta muito relevante, porque às vezes quando a gente fica falando sobre arte, criação humana, indústria, tem sempre um elefante na sala que tem a ver com a comparação com as outras necessidades de um país. E essa pergunta anônima diz assim, como podemos pensar em arte onde nas escolas públicas vem sendo tirado e também destruindo culturas das crianças e minando suas artes culturais? Eu li como está escrito aqui, a pessoa foi anônima, não sei... Eu não sei se eu entendi bem se você está falando sobre a importância da arte frente ao investimento em escola pública ou se você está falando da presença de arte nas escolas públicas. Você gostaria de falar? Posso passar o microfone? Desculpem descumprir a regra, mas é porque eu acho que merece uma extensãozinha de explicação que vou passar no meio das seis. Você passa para ela? Deixa eu te dar um beijo. E aí? Música Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos e a todas. Está anônima porque depois eu vi que eu podia pôr meu nome. Desculpa. Então, eu sou ex-atleta olímpica, também tenho um projeto esportivo e cultural. Hoje é a primeira escola de balé para crianças negras e de baixa renda aqui do estado de São Paulo. E eu faço um projeto muito grande em escolas públicas. E eu vejo que a gente tem uma destruição na parte cultural humana. Então, a gente tem as nossas crianças que vêm com a nossa cultura para dentro das escolas. E o projeto escolar, de uma forma, meio que destrói essa cultura vindo dessa população. Você está falando um pouco de reconhecer o que é arte ou o que não é arte. Isso. O que é arte valiosa ou não. Isso. Quando eu trouxe essa questão, eu queria colocar como nós pensamos na arte linkando a educação nas escolas públicas, onde essa arte que a gente fala de teatro, visual, enfim, está cada vez menos acessível nas escolas públicas. E esses projetos que estão dentro das escolas públicas também destrói essa cultura dessas crianças quando se adentram nesses espaços escolares. Então, era isso. Érica, vai. Vai tudo. Eu posso comentar um pouquinho, mas não muito, porque a minha especialidade é realmente o mundo da cultura e não do educativo. posso dizer por mim, como gestora do Centro Cultural São Paulo, onde a gente tenta ativar pela área de ação cultural que diz respeito à integração com as atividades escolares, com oficinas, com workshops. E é realmente uma complicação, porque a gente sabe exatamente a qualidade do ensino no Brasil e todos os problemas que ele tem. O que eu gostaria de dizer, talvez, caminhando um pouquinho para esse lugar, que não era a sua pergunta, mas que eu acho interessante falar também, dentro de uma questão orçamentária, a gente está, de novo, insistindo nesse assunto. A gente está tendo o menor orçamento para a cultura histórico dedicado ao Brasil, já acontecido no Brasil. E isso é gravíssimo, porque a gente não pode sobreviver sem cultura. E o que não quer dizer que a gente não tenha que ter uma educação muito melhor do que a gente tem, da mesma forma como a gente tem que ter um sistema de saúde muito melhor do que o que a gente tem. A questão é que a gente precisa, como trabalhadores da cultura que somos aqui, e por isso que eu não posso responder a sua pergunta, porque eu não venho da educação, a gente precisa lutar por isso com o que a gente puder. é uma necessidade urgente que a gente possa produzir cultura, que a gente possa exercer cultura, porque assim a gente vai criar, como foi falado no texto no início, uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, uma sociedade em que as pessoas tenham respeito, liberdade, as suas individualidades. e eu acho que isso não responde a sua pergunta, mas isso é ultrajante o que vem acontecendo e que, de novo, a gente não pode deixar que isso prossiga. Faltam seis minutos, então eu vou fazer uma pergunta que é da Maíra Santiago para valorizar a pessoa que mandou a pergunta. Cadê a Maíra? Está onde? Só o pessoal do fundo que mandou a pergunta, né? Não chegou. Sobrar tempo e eu peço para você falar. Fazer a pergunta da Maíra, pergunta muito interessante com opinião forte, sim, com opinião forte, mas que estimula a gente a fazer uma reflexão sobre caminhos da criação humana dos nossos trabalhos. Ela diz assim, dá para ser criador num mundo de trabalho em que a exploração segue sendo a regra? Que alternativas viáveis, não utópicas, vocês enxergam em nossa sociedade para ser um criador? E aí? Da minha parte, eu acabo voltando um pouco para o que a nossa amiga falou, que aí passa por educação, então, tem detalhes que eu penso o futebol, o Brasil é uma referência no futebol, mas todo mundo que ascendeu no futebol foi na raça, tipo, o talento muito acima da média que a pessoa tem e conseguiu galgar os seus caminhos e não foi necessariamente um atleta que teve a experiência de jogar futebol a partir da sua escola ou de alguma coisa. Então, na música, eu vejo o mesmo processo, eu mesmo, muitas coisas que eu trabalho hoje me surgiram depois de 20 e tantos anos e eu penso que se eu tivesse acesso na adolescência ou na infância com a cabeça mais fresca eu teria ainda mais facilidade de materializar esse criativo. Então, penso que a educação seria uma grande partida para incentivar esse criativo das pessoas que muitas vezes é minado pela rotina, pelas contas e por outras coisas. Eu contribuiria dizendo que se faz cada vez mais necessário para esse ambiente da liberdade artística em todos os sentidos que você não tenha só um curador econômico, um comprador, curador econômico, que você tenha o Estado fazendo um papel da mesma forma que o Estado tem que fazer o papel na educação, da mesma forma que o Estado tem que fazer o papel na saúde, ele precisa fazer um papel na cultura. E o papel do Estado na cultura é realmente essa liberdade artística, essa formação, essa possibilidade de entregar diferentes oportunidades que não fiquem só na mão dos compradores, dos majors, dos distribuidores, das gravadoras, porque você bota na mão da decisão econômica o sucesso ou não daquela arte. A maneira que eu vejo da arte não ter só um curador econômico e sim ter um curador... A gente sabe quantas expressões artísticas, quantos trabalhos não chegam aos nossos olhos por falta de distribuição, porque alguém no meio do caminho diz que aquilo é melhor ou pior do que outra coisa. E, normalmente, cada vez mais, com a diminuição do fomento cultural no nosso país, cada vez mais essa decisão curadora está na mão de grupos econômicos. então a gente precisa estar muito atento a isso. Na hora que a gente vai lá fazer o nosso voto, como acho que a Érica falou, obviamente a gente é um país cheio de uma zelas. A gente olha para os nossos hospitais e olha para a condição de educação das nossas crianças e fala, nossa, como assim? O que é o teatro perto disso? Não, ele é paralelo. Não adianta ter... Primeiro a gente tem que ter saúde para depois ter educação, para depois ter cultura. Não, as coisas têm que andar em um corredor, obviamente com prioridades, mas tem que haver um corredor e o equilíbrio dessas três forças é o que faz a gente existir. Então, eu olho com muita preocupação o fato do nosso fomento público estar em momento como ele está agora, porque aí a gente vai de novo para a mão dos capitalistas como único decisores. Obviamente que os capitalistas e os decisores são ótimos, não à toa que a gente está tendo acesso a um monte de coisa, mas eles não podem ser os únicos. E é o momento em que a gente precisa ficar muito alerta. Quer falar? Fala. Já falei um pouquinho, eu devolvo para você aproveitar seus minutos finais. A gente vai, daqui a pouco, fazer um trechinho do Topo da Montanha e o Rincon vai cantar uma música. E isso que a gente preparou para vocês tem a ver com desejos para um futuro. É um pouco que é isso. É um pouco isso que é o final do espetáculo. Não sei se alguém viu o Topo da Montanha aqui. Que bom, que bom. Laís viu quantas vezes? Quinze vezes. Laís viu quinze vezes. E eu queria terminar esse papo falando um pouco de futuro, porque a gente tem vivido bastante no diagnóstico. Estamos com isso, tem esse problema, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso. E eu acho que quando a gente tem a oportunidade, de ter uma plateia inteira, tantos olhos e ouvidos atentos assim, a gente tem que aproveitar para dizer alguma coisa. Então, eu queria saber o que é que vocês querem dizer para essa plateia aqui, para encerrar esse papo. Eu comecei todas, comecei todas. Agora é, agora sim. Senta coisa, né, gente? Que difícil essa pergunta. Liberdade, né? Lidar com a liberdade é difícil. Mas é o que a gente quer. Eu vou voltar e tornar meu pacto, que é um pacto individual, um pacto coletivo, da responsabilidade que a gente tem hoje no mundo, nas posições que a gente exerce profissionalmente, em que a gente está ali empregando pessoas, tomando decisão de projetos, de histórias, que eu não perca esse senso de responsabilidade que eu preciso ter, sabe? Que não é só... É um trabalho com muita expressão, né? Você contar histórias, assim, é de muita responsabilidade. E eu acho que esse trabalho deveria... A gente tem que ser muito responsável hoje nos nossos trabalhos, em qualquer ofício que você tenha. Então, sei lá. Eu diria... Eu pactuaria isso publicamente, que eu acho que é um negócio que eu exercício que eu tenho feito muito na minha vida. Por que acordar todo dia? Qual o legado? Qual o... Sei lá. Frase solta, né? Mas é verdade. Mas, pois é. Qual o legado tem muito a ver com o futuro. É uma ótima frase. É verdade. Na minha parte, como presente, como futuro também, esse senso de propósito, que foi também, agora, em termos pessoais, o que me fez aceitar, estar ali no Centro Cultural São Paulo, com esse enorme desafio, isso realmente engrandece a gente, essa urgência, essa urgência que eu sentia e que ela se apresenta diariamente para mim. E, nesse contexto, aproveito, então, para encerrar, convidando a todos vocês para nos visitar, todos e todas, todes também, para nos visitar lá no Centro Cultural São Paulo. Estamos abertos todos os dias da semana. vai ser muito bom ter vocês lá com a gente, sempre. quando começa com o tá, já viu, né? Eu queria ressaltar o poder de influência que a gente tem. então, é pensar que se a gente vai numa loja de cosméticos e tem vários produtos para os nossos cabelos, é porque a gente está usando esses cabelos assim. Então, existe uma influência que vem da gente para outros lugares. Então, se hoje em dia está se consumindo determinadas músicas, determinados gêneros alcançando outros lugares, é porque a gente está ouvindo e fazendo com que isso chegue a esses lugares. Então, se a gente liga a televisão e vê um pouco mais de pretos e pretas que nem via antes, entre outros recortes LGBT, é porque a gente está fazendo essa manifestação na nossa rotina, no nosso dia a dia e tudo mais. Então, é entender que muito do que acontece parte da gente. Então, quanto mais alinhados estivermos e entendermos esse poder que a gente tem de influência e saber que a gente pode chegar e ocupar diversos lugares e subverter uma série de coisas, porque o poder da maioria é muito relevante e somos essa maioria. Agora, então, eu quero convidar a Erika e a Renata a ocuparem a plateia também. Uma salva de palmas. Obrigada, gente. Obrigada. Pedir para a turma tirar as coisas daqui. Vou até deixar... Toma aqui para... É... Meu celular, pelo amor de Deus. Aproveita e tira uma foto da gente que está bonita. Espera aí, não vai embora não. O que é isso? Não, você vai assistir e depois voltar para... É, pega uma cadeia. Dá um celular aí que eu faço uma selfie enquanto o pessoal limpa o... Enquanto o pessoal... Oi? Você quer fazer? Não, eu quero fazer com o meu que eu vou postar na minha rede. fazer duas. Fazer uma para mim que é um vídeo. Fazer um vídeo bem bonito aqui dessa plateia linda. Ó. Cadê? Cadê Rincon? Cadê Rincon? Foi embora. É isso. O palco já está vazio. Está lindo. Rincon está aqui. Beleza. Já sabe qual é a deixa? Quando eu falar a frase e tal, você sobe para cantar. Você espera eu chegar lá. É? Na foto eu vou falar você espera eu chegar e você começa. Tá bom, beleza. Bom, gente, o Top da Montanha é um espetáculo que fala sobre a última noite de vida no Martin Luther King. Ele está avaliando ali se tudo o que ele fez valeu a pena, onde ele acertou, onde ele errou e o espetáculo termina quase perto dele morrer e ele pede para a camareira do hotel para ver o futuro que ele nunca verá. Ele diz assim, me deixa ver o futuro que eu nunca verei. Se eu vir com meus próprios olhos, eu prometo que eu irei feliz para os seus braços amanhã. Ele pede para ver o futuro e Kamei, que é a personagem que Thais faz, diz, eu vou te levar ao topo da montanha e entra esse vídeo. O príncipe da paz é assassinado. Seu sangue mancha o chão fora do apartamento 306. Um trabalhador limpa o sangue, mas não antes de Jesse batizar suas mãos na varanda. O bastão é passado adiante. Memphis em chamas, Washington em chamas, cidades em chamas, Vietnã em chamas, caixões de volta para casa. Mas o bastão é passado adiante. Byron Rustin, Motins em Stonewall, Bob Marley, canções de redenção, Angela Davis, Assata Chacu, pente e os garfos, punhos negros erguidos, Olimpíadas. O bastão é passado adiante. Crianças brancas, crianças negras, crianças de todas as cores juntas no refeitório. Revolta das buzhas, revolta das jumbias, revolta das balais, as lutas e vitórias do marinho, raízes. Tudo é resistente. Sidney Pottier, Teatro Experimental do Negro, James Brown, toda a sua arte ressignificou a imagem de um povo. Sou negro e sou orgulhoso. Jéssica é presidente. Eu sou alguém. Vários, vários que não aceitaram seu papel social e foram além. Pegadas. AIDS. Queda do Muro de Berlim. Os que propagaram informação, o pensamento de Milton Santos. Fim do Apartheid. Nelson Mandela é libertado da prisão. Grita Rodney King. Será que não podemos conviver em paz? Os que não silenciaram. O bastão é passada de antes. Como você é feia. Não, não sou. Qual é a boneca mais bonita? Spike Lee. A cultura forma o homem. Wanda Sangra. Ei, crioulo! Por favor! Eu tenho o direito de ser skinheads. A TV e os seus estereótipos. Sim, sou possível. Sim, sou bonita. Sou Frank. Não pergunte, não fale. Siga esse caminho. Obama, Kirikou, Guelanete, democracia racial, onde? Quem me representa? Boulevard Martin Luther King. Uma linda manhã. Presídios, restaurantes, manicômios, e congresso, manicômios, escravos muito bem, e comgresso, pois viva! Rua das ilusões. Não, não vou ficar nas sombras. Todos e cada um em movimentos. O bastão é passada de antes. O bastão é passada de antes. Nesta hora, o pastor Marta Luther King diz, bastão é passada de antes. Tere força para caminhar em direção a Canaã. Onde não importa se você vive numa mansão ou num casebre, você pertence a esse mundo. Onde não importa quem você ama, amar é seu direito inalienável, e não importa a cor da sua pele. Você pode alcançar tudo o que quiser, porque somos todos filhos do Nilo e não haveremos mais de caminhar pelo deserto em vão. Então caminhe para a terra prometida a minha nação com esse bastão que eu lhe entrego nessa hora. Esse bastão que eu não hei mais de carregar, mas porque vocês são os escolhidos. Vocês são os novos carregadores da cruz. Então eu vos imploro, eu vos suplico, não desistam e sigam adiante. No topo dessa montanha existe beleza a contemplar. A terra prometida foi chama, chama por todos vocês. A sua terra prometida está tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe, tão próxima e contudo tão distante, mas para seguir às vezes a gente precisa acreditar que está perto. Eu tenho um sonho. e aí Aqui pra gente entender que África e Brasil não tá tão longe, certo? É baile que fala, né? Mandela que fala, né? Então abrem alas, né? A quebrada tem voz e não cala, né? Lupa no traje de cala, né? Veja os dois só nessa bala, né? Porta mala, aperta o portão demais É o fluxo, onde as caixas tremem o reflexo É o bobo que mexe, na quebrada nós tá saindo Vindo a nossa conta, tá entrando cash, é o ritmo Vezão, Maria, Joana, Juliette organizando, bolando, plano tipo o angolano Então não tem metes, não tem regime, olha como nós tá preso, não é? Tem cada um aqui, tipo Guime, mas o meu fã não duvido aqui, né? Deixa a batida te mover, gelo no copo, fogo na caia Que a música te atraia, meu ritmo Não tem problema nenhum se seu corpo balança Meu olhar de adeus, um, a visão é classe, ah Balançando o bumbum, paquica no calcanhar Mete, dança, tudo fica bem Ai ai, reza meu ritmo, reza meu ritmo Ai ai, mexe, dança, tudo fica bem A dança é como ginástica, ela tem a cintura elástica A centralidade em prática, eu confesso que é nossa tática Afinal de contos, multiplica essa multidão matemática Sente o batidão, tenho gratidão, benção nossa mãe, dona África Tirando onda sem praia É nossa maracutaia, eles vão achar que é gandaia Vou dizer que é legítimo Rabo de saia, na luta é rabo de arraia Capoeira minha laia, meu ritmo Não tem problema nenhum se seu corpo balança Meu olhar de adeus, um, a visão é classe, ah Balançando o bumbum, paquica no calcanhar Mete, dança, tudo fica bem Ai ai, reza meu ritmo, reza meu ritmo, reza meu ritmo, reza meu ritmo, reza meu ritmo Tá baixinho né Tá baixinho né Ei Ai ai Ei Uau Vambora É Felipe que fala né Mandela que fala né Então abre alas né A quebrada tem voz e não cala né Lupa no thread de galané Fecha a bolsa, não sai nessa balané Corta a mala, aperta o furo do bumbum Uau Ai ai Vai Mete, dança, tudo fica bem Vai 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 Vão 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 Vem cá, Érica, Renata, Rincon, eu queria só pedir pra vocês virem aqui pra fazer a selfie do rapaz Porque realmente ele acreditou em mim Renata, foi-se embora? Vem cá fazer, tô brincando Rincon, chega aqui, fazia foto pessoal Esse aqui Tira foto, é foto, é foto Valeu, obrigado gente, muito obrigado